Bom dia, mais um girinho Hoje Uma presença ilustre O Fredinho O Fredinho tá na área Ontem eu fiz o anúncio O pessoal falou, vai ter que levar o Fredinho também Vamos ver Quem sabe Vamos lá, vamos dar o girinho Vamos pegar um estradão E vamos pra uma trilha que é um pouquinho Distante Muito tempo que a gente não vai lá Normalmente Ela estava suja E aí contaram pro Fredinho Que a trilha tá limpa Minha meta hoje com ele é zerar todas as subidas Só isso Aí eu já tô satisfeito Vamos ver se ela tá limpa Vamos lá ver qual é Porque entrar em rascada Tem que entrar em boa companhia Bora Bora né Meteu o pé no estradão Olha os urubus Cheio de passarinho Aqui Tchau, tchau. Aqui é o rodigado em deserto, com só mila aqui assim, ó. Claro, mas eu dei resgatou uma flecha, no freio não, pô. É, acostumou, filho. É. A bike corresponde. Cara, eu desci as escadas, não dá uma pra comparar com a outra, não. Tem que ser um pânico. Falei, rapaz, a fura tem um pezinho a mais, só que, compensação é outro equipamento. Agora, a rádio teto é tocadinha nas curvas bacana. Não, não é? Não, não, não. Próximo. Próximo. Pai Parque Casual... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu gravei um stories, à noite eu fui olhar para o celular, o stories não tinha ido, ou seja, eu postei um stories de que era de manhã, à noite, mas eu já tinha mandado, né? E possivelmente ele entrou na sequência bem antes. E aí, Miquel? Tchau, tchau. Quebrou a vermelhinha? É, mas ela já está vencida, já, né? Se eu não quero a nota dela, eu perdi a nota dela. É, porque ela é vitalícia, é garantia. É, mas você comprou com o Paulo? Aham, tem no registro. Aham? Vai ter no registro. Vamos esperar que eu trouxe uma boa entrada lá na elite? Fala com o Mar. Ele consegue puxar? Ele consegue puxar? E vai estar no registro. Você não tem que ter a nota física. Bom, é muito antigo, né? É. Mas é bem provável que esteja lá. Tem que ver se ele registrou, né? Ah, não, com certeza. Se ele não fizesse qualquer problema, ia cair no colo dele. Com certeza, ele fazia tudo direitinho. Se saiu de frente ali, não. Ali se saiu de frente. Bora! Bora, bora! Bora, bora! Eu já te falei para calibrar esse trem. É, mas tem que calibrar Se escorregou numa... Ah, não Aí baixa o canote É, ué O Fredinho nunca usou canote na vida Canote retrato 70 anos de idade já Tô brincando Aprendeu a usar o negócio agora Pra quem nunca usou canote Vou até dar uma Uma dica Você vai estrear pra caramba Porque quando a gente tem um canote alto A gente costuma apoiar o selim na perna E aí quando a gente baixa o canote a bike fica solta Ou seja, você tem que reaprender a fazer as coisas As curvas e tudo E realmente botar o seu peso, né A tensão onde tem que ser Que é lá no pé E quando a gente tem um canote alto, fixo A gente apoia o selim na perna E poucas pessoas fazem esse negócio de botar a tensão ali no pé E aí a bicicleta parece que tá solta Mas é questão de costume, rapidinho Pega Estamos quase chegando na trilha aqui Depois do Me Segura e Tiago Você sobe Aquela subida do Me Segura e Tiago Ainda tá lá ainda Tá, mano Aí, tá uma turma vindo aí Pelotão grande, hein, Fred? É, chamar eles Tá achando aqui, é que era muito mais fácil, né Era só tirar a mão ali Bora Vamo Pegar a trilha, pô Vamos pegar a trilha aqui Depois a gente vai do cidadão Vamos lá, irmão Vem cá Eu não, você vira aí, ué Tem que soltar aqui o negócio E aí, Balbão? Tô chegando aí Bora Não, pode soltar Não, não, não É o contrário, cuê É aquele lá pra cima Ah, porque esse aqui tá virado Posso soltar, Fred? Não, tem que prender aqui Solta, velho Mas eu tenho que te extensionar aqui, velho Senão você não vai prender, hein, não Será que você não? Mas não, cuê Ele tá vindo aqui de baixo Olha aqui Não é não, Fred Ah, então esse negócio tá torto Porque ele tá preso aqui em cima Eu vou soltar Ele tem que ficar solto Eu acho que era esse aqui Tava agarrando Puxa ele mais pra cá Não, agora ele tá solto Só você bota onde você quiser Não dá não, cara Dá Não dá não Não dá não Vou ter que enfiar ele primeiro em cima Bom dia Bom dia Não, com ele Você foi Eu tô com o ombro quebrado Calma, segura aqui, ó Segura aqui Segura que tem que fazer Ver aonde que ele tá agarrando Então como passar ali Deu nada, Fred? Calma aí Será que a gente pôr em cima primeiro? Não, aqui embaixo que você botou muito pra lá Ah, já é isso Aí, pronto Tá, foi isso Eu coloquei no buraco errado E esse aqui é por conta daquele lá Tá quebrado Vambora Trilha do tanque Essa trilha Ela é frequentada Pelo pessoal de moto E tinha um esquema de paintball aqui Aí, tem até gente lá dentro da trilha Vamos ver como é que tá Se tá limpinho Bora Dois ciclistas Tá vendo? É Tava ali pra dentro Tá no meio da mata aí Atrás das árvores Será que tem descido aqui ainda? Não, vão lá na frente E pega Já vão sair lá na frente Mas você veio aqui? Não Mas aqui eu já conhecia A última vez que eu vim A gente já sai lá na frente Aí não passa a gente ter buraco ali não Ali, ó Olha o que fica bom Mas vamos lá na bala Que foi Irmão do Rosa do Barco do Marquinhos Hoje é aniversário do Marcelo Que chamou Vai ser um festão Irmão do 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 Martinho Ah, vai lá Eu vou lá em Cachoeiro, bate e volta Acho que eu estou pegando mais estrada Que meu sou, que é caminhonê Eu vou ver, Fred E aí, garoto? E aí, eu vou gerar Eu vou gerar Eu vou gerar Eu vou gerar Eu vou passar um pouco Mas eu vou Vou narrar Tá liso? Não tem nem os buracos mais Primeiro foi, hein? Essa cansa Não pode, né? A subidinha dói Acho que é porque é a primeira Corpo está frio E aí E aí Você passa aqui? Não. Aí tem mais um ali Oop Deu Oop Bom dia Segunda gerada Tá reto? Será que ela tá limpa também? É, tem uma sinalização aqui Vamos olhar É, aqui não tá limpinho não Fred Ah não, mas dá pra ir É É Fredinho, vai tá ruim Oi? Tá bom Ó É É o problema que estiver fechado lá É É É Eu tô aqui Tô atrás de você É 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 Menos uma, hein? Rapaz, que aventura. Porque se jogar na trilha, sem saber como está, é galho, é folha. Então, tronquinho de árvore. Vamos esperar o Fred para ver para onde ele cair. Vamos tentar ir para lá mesmo? Será que vai estar passando lá em cima? Será que eu vou empurrar? Vai não. Aquela lá é a pior. É não? Aquela subida lá é dor? A da frente é a pior. Então, aquela que é a pior. Ali é o foguete. Sem querer, eles estão quase fazendo uma parede aqui. Para baixo, para baixo. É aqui para baixo. Tem que ver se vai ter passagem. É, de qualquer forma, ela descia e subia aqui de novo, lembra? Não. Ela desce aqui e vai ali. Então, aí sobe de novo. Sobe um paredão. Não, o paredão é lá na frente. Ela tinha uma descida com uma subidinha que, possivelmente, isso aqui vai dar nela. Tinha do verbo não tem mais, né? Não, esquece. Não tem nada aí, não. Vai tomar água, então? Tomar água para quê, velho? Vai deixar o corpo mal acostumado? Olha que é uma trilha aqui, ó. Tem. Ah, vamos indo, velho. Nós vamos sair lá. Ah, está toda fechada, né? Não, não, vamos sair na massinha já aqui em cima. Que maravilha. É, aqui é a subida pesada. Já sai no meio dela, né? É, Fredinho, eu falei que para entrar. Não, só esse pedacinho aqui, velho. Para entrar em rascado tem que estar em boa companhia. Não, Fred, esse pedacinho foi muito demais. A vegetação, quando está boa, fresquinho, eu precisava descansar. Está louco, a melhor coisa do que aconteceu. É, senhor. Tem lugar que arremessinho, que é minha blusa nova. Ah, não, Fredinho. Arrei. Porra. Parece que eu vou zerar aí, senhor. Vai, vai, vai. Aí, atrapalhou. Só se habilidade. Já evitamos uma mega subida. Salve, hein, Fredinho. Salve. Você foi salve, hein. Ia ser mais uma que você não ia zerar. É que tem um galho na minha corrente aqui. Pega aí. Saiu. Não, está aqui. Está não. Saiu. Vamos esperar, não. Era para baixo ali, Fredinho. É aqui, ó. Não, está aqui. É, aí ferrou. Ah, você não consegue olhar lá, irmão, porque ele é muito fixe. É mata burro, né? Como o próprio nome diz. Eu fui desviado de cocô ali. Me estrepei. Macha pesada. Macha pesada. É, dá pra passar, hein? Só um trechinho ali que tá... Tá ruim. A gente já tem que encorçar ali na frente. A gente tem que encorçar ali na maldade. Ficou um pouco de tiro. Vai. Calma. Não, agora vai. Calma, vem nesse nível. Retra lá, lá aqui. Calma, vem nesse nível. É difícil acompanhar o Fredinho, bê. Curva igual. Apertei o botão errado. Ainda ficou no meio do caminho. Não. Apertei o botão pra travar a suspensão. Ao invés de reduzir a bike. Nossa, eu tô misturado. Entendeu, Fred? Aham. Essa dica só tem reduzir. Aí eu trago a suspensão. Vai. Ao invés de reduzir. Ai. Nossa, é. É muito buçom pra minha cabeça. Tá lá, se encorrar é pior. É muito pior. Vai. Vai. Tô muito cansado. Tô muito cansado. Tô só, ó. Amar, Ficci. A pessoa da esquerda. vai até com a subida da distância subidinha aí, se agarrar já é é duro já é já é só cheque, se não é, não? Agora eu não consigo te acompanhar nas curvas Eu não consigo te acompanhar nas curvas Pô, tá tudo limpinho aqui Os caras deram a geral mesmo É uma das melhores trilhas Essa é o exército Agora é a saída Vale Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente normalmente Ia para a esquerda aqui Mas parece que agora não está passando mais A gente tem que atravessar esse morro Para sair desse lugar Por onde? É aqui Dá para ver a estrada lá do outro lado Só que nós vamos ter que achar um caminho aqui Que não tem É aqui não Não É aqui não É aí não Fred É por cima ali dá para passar Aqui que tem uma descida aqui Não é? É Aí passa Tá boa Vai que tem prego Era por aqui não Mas Vai saindo Trilhazinha Trilhazinha Bem bacana Essa aqui era uma das melhores trilhas A gente vinha treinar muito aqui Para fazer Treino de XCO Então desafio O grande desafio Era dar três voltas no talo Aqui nesse circuito completo Ou a gente dava mais voltas no reduzido Que é só esse último pedaço Que a gente fez Bacana demais Vamos que vamos Porque Já deu Uma hora e meia já de pedal Até a gente chegar em casa Vai dar duas horas e tanto Bora